E aí Olha Renato, desculpa se alguma coisa pareceu errada lá pra você. Alguma coisa? Tudo pareceu errado né, Pocáio? Você... O que você fez lá não se faz. Você me expôs na frente de todo mundo da agência. É, eu não acho que foi exatamente assim, mas você me conhece. É porque é com você. É porque é com você. Você... Você é invejoso, cara. Eu? Do que você tá falando, cara? Me explica. Fala. Tô te falando que toda vez que o pessoal da diretoria fala alguma coisa sobre meu trabalho e minha elogia, você sempre muda o seu olhar. Aí eu não sei se isso tem a ver com trabalho, ou... sei lá, uma outra coisa, eu acho. Renato, eu sou o cara que mais te admira... Não, você... Que mais te prestigia... Você é preconceituoso aqui, tá? Você é homofóbico e você não tá percebendo. Agora você vem falar que me admira? Não. Eu sou o cara que mais te prestigia dentro da diretoria. Isso era pra ser bem claro pra você. Ouviu? Eu tenho... Eu tenho inveja de você. Claro, eu invejo o seu talento, eu invejo... Então você tem inveja. É isso. De modo algum. Tem ou não tem? Eu invejo a sua inteligência. Eu queria ter metade da sua capacidade de administrar a empresa. Mas eu não tenho. Eu... Então, assim, eu... Sabe o que você é? Sabe o que você é? Você é um invejoso. Homofóbico. Você é uma pessoa que tá se mostrando de ser da pior espécie. Não, não, não. Controla o seu tom. Controla o seu tom. Se não... Eu ainda sou superior a você dentro dessa empresa. Então, por favor. Vamos manter o decoro. Sem constrangimento. Calma, senhor superior. Eu vou facilitar pra você as coisas, tá? Depois de tudo isso. De toda a nossa história de amizade. Eu vou embora. Obrigado pela oportunidade. Não. Tá? Isso não tem que ser assim. Tem que ser assim. Fica você com a sua empresa, tá bom? Eu tô indo embora. Você tá ficando maluco. Você tá perdendo o juízo. Não, não, eu não tô maluco, não. Eu tô louco. Eu tô por aqui com você e com essa empresa. Eu vou embora. Eu não dou um mês pra esse pelunca aqui falir, tá? Renato. Passaram bem. Espera aí. Eu te amo. O que? Eu te amo. Ó, o celular da empresa. Renato, você falou o quê? Eu ouvi você falando alguma coisa. Desde quando a gente começou a trabalhar no mesmo departamento, eu... Eu gosto de você. É isso. Eu não sabia como dizer, mas eu... Eu... Eu te amo. É sério isso? É. Eu achei que tava ficando louco, mas... Eu te amo, mas eu acabei se pudendo. Eu achei o quê? Eu na terceira... Eu tô tão lookedo. Eu percebi-o. Obrigado.